Seja bem-vindo. No programa de hoje assistimos à entrega do prémio final do concurso Angra Prendas 1000. Entretanto, saiba que a Autoridade de Saúde Regional encostou para 5 dias o período de isolamento para quem testa positivo à Covid-19. Segundo o Coelho Menezes, se não apresentarem sintomatologia durante esses 5 dias ou mesmo no final dos 5 dias, deixam de fazer isolamento e passam a ter obrigatoriedades de cuidados específicos, nomeadamente o uso de máscara. Mas se continuarem com os sintomas, mantêm o isolamento até terminar a sintomatologia. O Governo Regional dos Açores decidiu manter o regresso às aulas a 10 de janeiro. Coelho Menezes afirma que trata-se de uma questão de saúde física e mental determinante para as crianças sem as afastar da escola. No arranque do segundo período, está prevista uma operação de testagem massiva com testes de saliva aos alunos do primeiro e segundo ciclos de ensino das escolas das Ilhas Terceira e São Miguel. Os Açores são a única região do país que ainda não iniciou a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos, mas o executivo açoriano já anunciou que estaria disponível a partir de meados deste mês. A Vitex esteve presente na entrega do prémio final do sorteio Angra-Prendas Mil. Vitória Silva foi a premiada com 6.500 euros. Através do concurso Angra-Prendas Mil, a Câmara do Comércio, em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, entregou o prémio final de 6.500 euros, traduzido em vales, para serem utilizados no comércio local. A vencedora Vitória Silva foi recebida no Salão Nobre, onde foi entregue o cheque do prémio e feito o balanço da iniciativa que este ano surpreendeu pela positiva. Dizer-vos que esta parceria que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo tem com a Câmara de Comércio tem dado muitos bons resultados. Ainda este ano se viu pelo número de senhas que foram distribuídas, um número superior àquilo que foi distribuído o ano passado. Tivemos a adesão de mais lojas associadas à Câmara de Comércio, que também é um aspecto bastante positivo. Esse tipo de iniciativas, no fundo, promove e divulga o nosso comércio e permite cada vez mais a sustentabilidade económica. A Câmara de Comércio, neste momento, tem feito um esforço muito grande de promover o comércio tradicional, quer em Angra, quer na Praia da Vitória. Temos que apoiar os nossos empresários. Os nossos empresários continuam a atravessar uma época muito difícil. Voltámos a sofrer esta pandemia que tem-se vindo de não estourar, que não quer parar, mas acreditamos que o próximo ano vai ser um ano diferente, vai ser um ano ainda melhor do que 2021 e tudo faremos para que os nossos empresários continuem a sobreviver e continuem a ter os bons resultados que todos ampejamos. Enquanto premiada da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e também da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, agradeço este tipo de iniciativas. É com muita honra que recebo hoje este prémio, sendo ele distribuído em 10 vales de 650 euros para ser adquirido também junto do comércio local e é sem dúvida uma mais-valia no que diz respeito à promoção do nosso comércio e assim o farei com todo o gosto. Ao longo da quadra natalícia, foram entregues outros prémios através da iniciativa. Perante tempos difíceis, todos unem esforços para promover o comércio local e, consequentemente, a economia. Fica assim o agradecimento a quem deu preferência às lojas da cidade de Angra do Heroísmo e o incentivo para mais compras. E antes de terminarmos, saiba que o Cine Clube da Ilha Terceira dá as boas-vindas a um novo ano com o lançamento da programação da primeira temporada do Cinema da Minha Vida de 2022, que tem no seu início já no próximo domingo, dia 9 de janeiro. A iniciativa conta com várias sessões ao longo do ano, aos domingos, pelas 18 horas, com uma parceria entre a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e a Sociedade Recreio dos Artistas. E é com a habitual sugestão cultural que me despeço por hoje. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho